Olá, eu te chamo Mansara. Bem-vindo ao canal iLangua, que te ajuda a entrar no mundo português. Hoje estamos na praia. Hoje estou na praia da Lagoa de Albufeira, em Sezimbrá. Como podem ver e ouvir, está muito vento. Sim, normalmente na praia está vento. Afinal, porquê que as pessoas vão à praia no verão? Porque está mais fresco e podem tomar banho no mar. Por isso, mesmo que esteja muito calor e o sol quase queimar a pele, o vento que vem do mar é sempre bem-vindo, porque é fresco. Para mim, a única desvantagem agora é que não dá jeito nenhum para gravar este vídeo. Por causa da qualidade do som. A esta hora do dia, estão aqui apenas algumas pessoas. Normalmente, eu chego à praia de manhã cedo e só volto no final do dia. Algumas pessoas que vivem perto gostam de ir almoçar a casa ou num restaurante aqui perto. A maioria das pessoas gosta de trazer almoço e comida para a praia. Tu gostas de praia? Ou preferes passear no campo em vez de na praia? Eu adoro praia e acho que a maioria dos portugueses também. Afinal, a praia é excelente para recarregar as baterias quando se está cansado da escola ou do trabalho. Na verdade, Portugal é um país pequeno, mas tem praias de norte a sul e nas ilhas também. E que tal dar uma caminhada pela praia? Sem esquecer de pôr o protetor solar antes, claro. Caminhar é uma das melhores coisas para fazer na praia, especialmente numa praia tão grande como esta. Além disso, a areia faz massagem nos pés. O vento está a superar muito forte e despenteia-me o cabelo todo. Mesmo assim, eu estou a tentar mostrar-vos o máximo e o melhor que posso. Afinal, eu estou a mostrar-vos a vida real dos portugueses em Portugal para que vocês possam aprender a cultura e a língua de verdade e entrar no mundo português. Por isso, inscreve-te neste canal para receber os próximos vídeos. Basta clicar no botão vermelho em baixo. Tchau, tchau!